Música E também, e gosto de falar de Boa, você está preparado para o Budiunga no Carcante que as equipas de NELAS ali na América? Eu estou preparado, fisicamente não, mas mentalmente sim. E quem é que consigo, quem é que consigo, sou uma pessoa bastante reservada, cuida bem a minha cabeça e nunca bebo e nunca fumo. E sempre, a minha física nunca muda praticamente. Tudo bem, 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 tudo bem. Desde que eu era teenager, portanto. Nesse momento nunca sempre treino para um competente. Se treino, para onde respondeu a pergunta, se treino, se treino, ainda pensamento é capaz. Ainda pensamento é capaz, dado a experiência que a gente tem e o tipo de vida que a gente leva, nunca consigo. Mas nunca opta a fazer. E falando agora de boa equipa que você treina, que é Tabanca, Tabanca que tem de campeão, foi campeão no passado. E qual é a perspectiva pesada? Bom, o objetivo de Tabanca sempre, o 10 é quem começa a treinar Tabanca, sempre o objetivo de Tabanca é lutar para que esse lugar semelho de liga. Sempre que não participa, não participa para não ganhar. E eles há nunca de ser diferente. E é que é por si que me faz um monte de investida. E faz o seu recrute, recruta os seus jogadores novos. E embora não perdem alguns, um jogador bastante importante, que faz parte da equipa do ano passado. E não reforça também bastante. Portanto, aqueles jogadores que não reforçam a equipa, estarão garantia para não disputar mais um mês e tentam ser campeão de liga. E os jogadores já estão preparados fisicamente para essa nova equipa que você chega na próxima semana? É um dilema que não tem exame. E desde que eu começo a treinar. Eu não começo a treinar nem em dor para o inverno. Nunca teve boa assistência. Tudo que eu treino que eu faço, nunca teve boa assistência. Mas fisicamente ainda nunca está lá. E isso não tem o seu trabalho para fazer. E é que a coisa que eu toje é logo naqueles primeiros três jogos. E ainda nunca toje muita banca. E muita banca forte. E muita banca onde a gente quer para estar no início do campeão. Mas com o esforço de dedicação e trabalho, disciplina, a gente pensa em uma luta chegada. E ainda não se for em conta com o Tavanka para mais um luta. E o Tavanka, se não se sabe, será o candidato de título. E também não se for em conta com o Chambú pela antena. Bons jogadores. E será que eu vou ter alguma surpresa para o exame? Porque a gente nunca para de tentar reforçar a equipa. Por natureza, a gente tem que mais coisas de acordo. Eu nunca estou satisfeito. Portanto... E... Sempre em uma procura melhor. Cada dia que passa. Portanto... A gente tem que trabalhar em algumas coisas. E... Seguramente... E... E... Dentro. Uma ou duas semanas em finalizar para o Tavanka. E... A partir da... Um pouco de... Um pouco de... Um pouco de... Um pouco de... Uma pergunta, segundo, se termina o nosso colega, Casimiro Moreno, tem alguma pergunta com o povo? Brasca, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Brasca, obrigado para os politos do trabalho. Contra se vocês comem aqui, não comem aqui, não comem aqui. Sabe, e... Bem-vindo. Brasca. E só uma pergunta. Porque já dica alguma outra coisa, só o Kelly. É muito tempo que foi, um recrutador para o Tavanka? Ou que foi convido? O convite foi em Iveta Rouge que me convidou, por acaso, eu tinha convidado-me antes, dois anos antes em Bapatabanca, eu tinha convidado-me, mas eu tive que morrer de Boston, eu estava trazido na Atlanta. E cá não regressa, foi na altura que tive uma grande perda, que foi a morte de minha mãe, então estava bastante em baixo a situação. Percy, antes em Bapatabanca, me treinou Noz Bandeira, que é o primeiro ano que Noz Bandeira entrou na liga, foi me que treinasse. Não tinha um jogo, não tinha um planteiro no equipe, o pessoal estava falando, mas em uma equipa de Pedreiro. E aí, inclusive, alguns amigos do meu, o Francis Tadouro, precisava treinar em uma equipa de Pedreiro. A mim, sempre não acredito em nenhum capacidade, e conhecendo a liga de Nelaz um bocadinho, aquele que enconche, não sabe, mas qualquer jogador, estará a me garantir de, pelo menos, luta, para que esse lugar semelho de campeonato. E não aceita aquela proposta de Nonotti, Juvenal com Coi, entrei na equipa, por acaso, Noz Bandeira, foi uma excelente época para a equipa de Pedreiro, que não tinha, foi um excelente campeonato. E no Cava, no termina campeonato, na terceiro lugar. E, portanto, uma equipa que começa nova. Foi bastante bom. Agora, Pan respondeu a uma pergunta. E, Niveti, pronto, um treino a nós, de maneira, aquele ano, e decidiu mancar-se contínuo na equipa. Niveti, e Niveti, agora, os convidam para um treino da Banca, e da Banca, Jean Cocheva da Banca também, e era uma equipa que, que, terá para mim, mais garantia de treino, para que tinha jogadores mais adultos. Então, não aceita o convite. Ok. Última pergunta que me refusou para Monotti. Também tenho que me refusar para o Monotti. Nunca se até entende a razão porquê que é a equipa de Pedreiro. E a equipa de Pedreiro, para Monotti, é segundo esse. Que ele, pronto, que ele é uma afirmação que ele faz. E nunca pude falar para eles, mas ainda pensa-me para Monotti. Se calhar, é para muitos jogadores que não tinha na frente dele, é que eram jogadores enormes. E jogadores que tudo que se bem começava na liga para a primeira vez. Ali na Jean-Fran da Banca, né, tinham muitos equipas, no campo-vordiano, né. Até que sete-se fundos que estão hoje, aqueles jovens, de implantarem o mesmo dentro da equipa. É-te servir algo para aqueles jovens? É-te servir sim, para Monotti. Aliás, é que a novidade e toda a aliança de uma comunidade de Cabo Verdeano é bastante manchada por coisas de violência e droga. Portanto, Metendo que esses rapazes ali te jogam a bola, é tipo de um refúgio para esse, para ocupar-se esse tempo livre e tenta evitar-se de se estar envolvido em coisas que é negativo. Portanto, é bastante benéfico que as atividades desportivas que estão a fazer, que ainda gostam de Cabo Verdeano de Salem Park, na Columbia Road. O campo está cheio de jovens, portanto. é que é aquela que é que é coisas positivas que não é assim na nossa comunidade, para tentar limpar-nos nomes um bocadinho, sempre não foi concheiro para um povo trabalhador. Um povo amável e aquela simpatia que não tem, amizade, que infelizmente ali na América nunca está a usufruir, é lamentável, é lamentável e como que os calvardianos que são mais adultos, todos sabem a nós, é que a Níria se detenta e põe, portanto é lamentável, é bastante lamentável e por isso não te apelava que tudo, que tudo que é alguém que pode fazer alguma coisa para a comunidade. Dá um bocadinho mais para tentar envolver jovens.